Fala aí galera, canal do Persona Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito do Keep Control, o suplemento da mesma empresa que fez o Gold Diamond, que é um termogênico. Quer saber a respeito disso? Será que vale a pena? Como utilizar? Pra que serve cada coisa? Chegue o vídeo aí! Quer ser meu aluno e ter treinamento dieta suplementação montado especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clique no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá então galera, Keep Control, da mesma empresa que fez o Gold Diamond, que é um termogênico. Eu já fiz vídeo sobre ele, vou deixar nesses cards pra vocês conferirem. Keep Control, galera, como o próprio nome diz, ele vai ajudar a inibir apetite, a diminuir o seu apetite. E é até interessante você utilizar junto com o Gold Diamond, que é um termogênico. E claro, com o treino, com a dieta que você tá fazendo, porque vai ajudar a inibir um pouco o apetite, vai diminuir um pouco a sua vontade de comer. E isso ajuda você a fazer uma dieta principalmente pra pessoa que quer perder peso, que vai ter que comer um pouco menos. Na composição dele vai ter coisas como picolinato de cromo, que ajuda a absorver melhor as proteínas, fazer aquela síntese muscular. E também ajuda a inibir apetite. Também vai ter a vitamina D, cálcio, que também ajudam nesse processo. Óleo de cártamo, que é bem utilizado aí individualmente, você já vai matar ele junto aqui. E também vai ajudar nesse processo, até de utilizar a gordura como fonte de energia. Então, resumindo, galera, é um suplemento muito bom, de uma empresa muito boa. O Gold Diamond foi sucesso de vendas. E realmente é um produto muito bom, gostei bastante. O termogênico, ele realmente dá uma acelerada. E o legal desse daqui, galera, é que ele tem cápsulas mastigáveis. Então você não precisa, às vezes você tem algum incômodo aí, tomar comprimido e tal, principalmente se for comprimido grande. Essas aqui são cápsulas mastigáveis, então você pode morder elas. Tem no sabor de coco e você utiliza 4 cápsulas por dia, tá? Você pode tomar antes do treino, pode usar de manhã, por exemplo, não importa. Só mantém uma rotina. Se você escolher tomar, por exemplo, depois do café da manhã, tome todo dia após o café da manhã. Todos os dias, dia que treina, dia que não treina. 4 cápsulas por dia, vem 120 e vai durar exatamente para um mês. Tá saindo numa faixa de 120 reais. Mas pela composição dele, por ser mastigável aí, uma empresa muito boa, acaba valendo a pena. Poderia ser um pouquinho mais barato, mas mesmo assim tem suplementos parecidos com esse que você acaba pagando mais caro. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos. E se você quiser ser meu aluno, ter treinamento, dieta e suplementação montado especificamente para você, é só clicar nesse primeiro link da descrição. Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!